Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sabadão, dia de um vídeo pra vocês e dia de uma lista bem legal, mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Underline Oficial, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer pra vocês uma lista com filmes de terror com a parceira do canal A Dark Flix, isso mesmo. Se você não conhece a Dark Flix, a Dark Flix é um streaming focado totalmente no gênero do terror. Lá você encontra desde clássicos até filmes atuais, vampiros, lobisomens, bruxarias, tudo que você possa imaginar e por um preço que cabe no seu bolso. Você vai lá na Play Store e baixe ele por 7 dias grátis, depois você paga apenas R$ 9,90 por mês e terá o melhor do terror na palma de suas mãos. E na lista de hoje eu irei trazer pra vocês 8 filmes macabros pra você assistir lá na Dark Flix. São filmes bem legais, a maioria aqui tudo clássico, filme antigo, mas aquele antigo que vale a pena, aqueles filmes que encantaram gerações lá nos anos 80, nos anos 90, até dos anos 70. E tudo isso vai rolar, é claro, logo após a nova vinheta do canal. Bom, agora sem mais enrolação, vamos começar essa lista que está gostosa de ser assistido lá no streaming da Dark Flix. E eu vou começar com um filme lançado lá em 1996, Lua Negra. Lua Negra é um dos melhores filmes de lobisomem já feito, um clássico que envelheceu muito bem e que assusta até hoje. E na trama acompanhamos uma mãe que mora com seu filho numa pequena cidade, e seu irmão que há muito tempo não havia, decide passar um tempo com ela. Só que um tempo atrás, esse irmão dela foi atacado por um lobisomem e foi mordido, ou seja, ele é um lobisomem e vai começar a trazer vítimas naquela pequena comunidade. E a irmã, ao decorrer do longa, descobrir que seu irmão é esse tal lobisomem, é que as coisas vão começar a ficar de mal a pior. Esse filme é um clássico maravilhoso, que nem eu falei pra vocês, um dos melhores filmes de lobisomem já feito. É um filme simples, com roteiro simples, mas bem produzido, com efeitos práticos. Temos até o garotinho que faz o filho da mulher, é o mesmo que faz o Denis, o Pimentinha, o Pestinha, ou é o Pimentinha? É o Pimentinha, o Pestinha é aquele de cabelo ruivo, né? Então, o Pimentinha, e é uma obra incrível pra você que gosta de um bom terror, pra você que gosta de filme de lobisomem, esse é o filme para vocês. Então aproveita que tem lá na Darkflix e dá uma conferida. O segundo que eu irei trazer pra vocês é um filme lançado lá em 2009, chamado Acima de Nós Vive o Mal. Na trama do filme, acompanhamos uma família que, após um acidente trágico na família, vão se mudar para uma nova casa, uma cidade pequena, uma casa pequena, pra curar ali da depressão de ter perdido algum familiar, tentar se reerguer novamente. Só que, no sótão dessa casa, há terríveis criaturas, que pode fazer com que o luto desses personagens seja uma das menores preocupações. Então nós vamos acompanhar essa família tentando sobreviver essas criaturas que há no sótão da casa e tudo isso daquele ritmo tenso, assustador, angustiante e bastante macabro. Ele tem uma trama bem simples, também com efeitos práticos que funcionam. Alguns momentos são usados as CGI's, que dá pra notar ali o uso mal executado delas, mas quando o filme quer usar os efeitos práticos, ele consegue assustar bastante, ele tem uma trama legal, personagens que você acaba simpatizando e torcendo pra que eles consigam sobreviver. É uma boa pedida pra você que gosta de um bom filme de terror, então aproveita que também tem lá no streaming e dá uma conferida. O terceiro que eu irei trazer pra vocês é o clássico maravilhoso que passou muito no cinema em casa do SBT, lançado em 1990, Aracnofobia. Isso mesmo, pra quem tem medo de aranha, esse filme é ideal pra você perder seu medo ou, quem sabe, aumentar ainda mais seu medo por essas terríveis criaturas. Bom, na trama acompanhamos uma família que vai se mudar por uma casa, por uma cidade nova, uma casa nova, onde o cara vai ser médico dessa cidade. Só que tudo que parecia ser uma vida simples, ele ia ser médico e atender os pacientes da pequena comunidade, logo vai se transformar num verdadeiro caos quando Aranhas, vindas de outro país, começam a atacar os moradores da cidade. E pra piorar a situação, a Aranha-mãe está na casa do protagonista. Aracnofobia é um dos melhores filmes de aranhas. Temos Aracnofobia, Malditas Aranhas, um filme lá da Aranha Gigante, que atacou Aranha-céu. Temos Aranhas, Aranha 3D, vários filmes desse subgênero, mas Aracnofobia é um marco, é um clássico maravilhoso dos anos 90, é um filme assustador e macabro, ainda mais pra quem tem medo de aranha. Então aproveita que tem na Dark Fix também e dá uma conferida. O quarto que eu irei trazer pra vocês é um clássico lançado em 1974, Vampiras, as filhas do Drácula. Na trama do filme, vamos acompanhar ali as filhas do Drácula, duas vampiras que vão pegando pessoas desavisadas no meio da estrada, pede carona, seduz essas pessoas e a leva para seu castelo para se alimentar. E quando um casal desavisado vai acabar parando no território dessas vampiras, é que as coisas vão ficar cada vez mais perigosas. Vampiras, a filha do Drácula é um filme de uma antologia ali, são vários filmes, temos a filha do Drácula, a filha do Drácula 2, filha do Drácula nas trevas, várias outras ali, mas eu acho que esse filme é o que entrega algo mais macabro, algo mais assustador, bem simples, com efeitos práticos também que funcionam, uma história bem desenvolvida, personagens que você acaba também simpatizando e torcendo para que eles não sejam mortos por essas vampiras. É uma obra incrível que vale a pena assistir, ainda mais se você gosta de filmes de vampiros, então aproveita que está na Dark Freaks e também dá uma conferida. O quinto que eu irei trazer para vocês, sem sombra de dúvida, acho que é um dos filmes mais macabros dessa lista, por conter crianças, e todo mundo sabe que filme de terror com crianças ou idosos dá medo na certa, e eu estou falando dele lançado em 1984, Colheita Maldita. Nesse filme, crianças de uma pequena comunidade surtaram, estão devotas ao diabo e começam a matar os adultos da cidade, até que um casal desavisado vai parar nessa cidade após encontrar um corpo e tentar arranjar ajuda. Uma das pessoas desse casal é a mesma que faz o filme Exterminador do Futuro, isso mesmo, a Sarah Connor, ela está nesse filme, e dessa vez ela não terá que enfrentar o T-800 não, ou o T-1000, ela terá que enfrentar crianças demoníacas. E tudo isso num filme eletrizante não podia ser diferente, ele é adaptado do livro de Stephen King, e todo mundo sabe que Stephen King é o rei do terror, o rei dos livros, ele escreveu It, Cujo, Colheita Maldita, Cemitério Maldito, entre outras obras que se tornaram filmes sensacionais, e Colheita Maldita não é diferente. Então aproveita que ele também está disponível no catálogo da Darkflix, e dê uma conferida. O sexto que eu irei trazer pra vocês é um slasher lançado em 1983, e 3, Acampamento Sinistro. Nesse filme vamos acompanhar Angela e seu primo, que vão passar um final de semana acampando, acampamento de férias, lotado de jovens, bullying e tudo mais que um filme de terror slasher tem que ter. E logo um terrível assassino vai começar a matar as pessoas desse pequeno acampamento, e vai caber a nós, junto com os personagens, descobrir quem é esse assassino. Com efeitos práticos e usando a mesma coisa que Sexta-feira 13 original, quando era a Senhora Voorhees que matava, não é mostrado o assassino, e sim somente a sua mão, matando as suas vítimas. Então conforme nós vamos vendo o filme, nós teremos que desvendar de quem são essas mãos, quem é o assassino. E além de o filme ser sensacional, assustador, ele tem um plot twist no final, que vai te deixar de boca aberta se você ainda não assistiu. Então aproveita que tem no catálogo da Darkflix e dê uma conferida. O penúltimo que eu irei trazer para vocês, ele lançou em 1990, está mais puxado para o suspense, mas mesmo assim não deixa de ser macabro, eu estou falando de Louca Obsessão. Um clássico maravilhoso e assustador, que vale a pena ser conferido lá na Darkflix. Na trama vamos acompanhar um escritor famoso, que após um acidente é esgatado por uma senhora que decide cuidar dele. Uma senhora aparentemente simpática, que é fã do seu trabalho. E tudo que parecia uma vida fácil para o cara, ele ia ser curado ali por essa senhora, para depois seguir viagem e voltar para casa, as coisas vão de mal a pior, pois essa mulher, que nem diz o nome do filme, é obcecada por ele, e fará de tudo para que ele não consiga sair daquele local. E galera, quando eu falo que ela vai fazer de tudo, são coisas absurdas que vai te deixar angustiado e com bastante medo. Louca Obsessão é um clássico maravilhoso do terror barra suspense, que vale a pena conferir, então aproveita e dá uma assistida nele. E para iniciar essa lista, mais um dos filmes junto com Colheita Maldita, ele também é assustador e macabro, porque contém também crianças malditas, ou crianças desgraçadas que tem nesse filme. Meu Deus do céu! Eu estou falando dele lançado em 1995, A Cidade dos Amaldiçoados. Uma cidade pacata, com adultos e crianças, tudo vai fluindo perfeitamente bem, quando do nada as crianças começam a ter comportamentos estranhos, e com o passar desse comportamento estranho, elas vão começar a querer matar os adultos. Então um pequeno grupo de adultos tentará lutar pela sobrevivência. E quando eu digo que as crianças desse filme são malditas, elas são mesmo, tá? Não adianta dar sentada, dar chinelada, botar de castigo, proibir de jogar videogame, proibir de jogar bola, não adianta. As crianças são malditas, não respeita os adultos, e vai sair matando todo mundo. Se você nunca assistiu essa obra maravilhosa, vale muito a pena, ele é assustador, com efeitos práticos que funcionam, e você só encontra ele na parceira Darkflix. Então galera do CineDerek, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que amanhã é domingo, e eu estou de volta para vocês com mais conteúdo legal. Fique com Deus, um bom sábado para todos vocês, um forte abraço, e tchau! 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 Tchau!